Tiago, agora que você aprendeu com grande facilidade de entrar numa vaga de estacionamento, eu quero mostrar outra coisa muito legal pra você, o sistema multimídia, que é o Nissan Connect. Além de oferecer funções básicas, como rádio, CD player, tela touchscreen, ele tem duas coisas muito legais, o GPS integrado e a possibilidade de você se conectar com o Facebook ou o Google. Bom, então você quer dizer que é só eu entrar no carro, ligar o sistema e tudo isso já vai estar funcionando? É, na verdade, o seu celular vai estar o tempo todo conversando com o carro. Primeiro você vai entrar no site do Nissan Connect, criar seu login e senha. Aí é só baixar o aplicativo gratuito do Nissan Connect no seu smartphone e utilizar esse login. Ok, mas me explica uma coisa, esse sistema eu vou ter que cadastrar ele toda vez que eu entrar no carro ou uma vez cadastrado ele já fica permanente? Depois não precisa mais cadastrar, aí o seu celular vai estar o tempo todo fazendo o empareamento com o sistema multimídia. Olha que legal, Thiago. Já apareceu aqui várias opções de cinema e apareceu até aqui o cinema mais próximo, cara. E o legal de tudo, ó, que o GPS já está integrado já, tá vendo? É verdade. Já apareceu já a rota certinho aqui, né, traçando a trajetória aqui. Pelo Facebook você consegue visualizar o feed de notícias, de maneira que não vai tirar a sua atenção no trânsito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma